Queria também ter Baroni Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o chumino Tá suave? E aí minha parceira, tá tranquilo? Tranquilinha. E onde? Onde? Onde o negócio foi doido? E aí meu parceiro Linguini? E aí meu parceiro Linguini? Tranquilo? Mó paixão. Vem aqui vocês dois aqui Vem aqui. Peraí. Você não sabe. Nossa. Vou escutar um negócio pra vocês. Peraí. Peraí rapaziada. Salve meu parceiro. Forte abraço. Deixa o like. Se inscreveu no canal. Se não se inscreveu. Por que tá assistindo até agora? É. Entendeu? Ei, suave? Espinhex agora. Begou. Morrendo, mano. Então, cadê o Douglas e a Telles? O Douglas e a Telles subiu. Subiu então. Ixi. Tá bom, mano. Ixi, Peter. Tá louco. Oh, 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 oh. Calma. Será que eu vou pegar? Mas tá gravando, eu acho. Tá gravando. Vamos lá. Calma, cara. Eu gosto de pegar na sua coisa, né? Vamos lá. Não, vamos lá. Calma, calma, calma. Vem que você tá vindo. Aí. A Telles e o Douglas subiu. Eu vi. Ixi. Vamos pegar no culo. O que será que tá fazendo? O que é isso? O que é isso? Sente, devagar. O que é isso? O que é isso? Não, eu falei. Eu falei. O que é isso, Douglas? Não, a gente só tá aqui pra cá. É, então o seu coração começou a gravar. Não, a gente tá aqui, parceiro, porque tá muito calor. Porque tá muito calor. Todo mundo da sala falou, cadê o Douglas e a Teles? Ué, tá aqui só que tá calor. Aí eu falei assim, aí eu trombei o Gustavinho ali embaixo. Subiu pra lá, eu falei, o quê? Calma aí, gente, não precisa ficar passando. Já vou puxar um vlog. Já puxei um vlogzada. Tá muito calor, gente, a gente subir aqui. Muito calor, mano. Ali ele tá, mostrando os vídeos dele que viraram os outros. Eita, pai. Falei pra você? Tá. O que eu falei? Eita, Teles. Não vim ainda, pai. É o quê? Vingança já? Não, a vingança já tinha sido ontem, né? Não, não. Gente, nem tem o porquê eu me vingar. Eu e o Kaique somos amigos e a gente fica mal. Mas ele fica com outras pessoas e eu também agora. Então vocês ficaram, então? Não, eu e a Teles. Oi, oi, oi. É igual eu e a Teles. Não, falei suando. Mas se a gente quiser, a gente fica. Essa é a verdade, o que ele falou agora? O quê? Se vocês quiserem, vocês ficam. Lógico, né? Eu acho que não me impede. Então vocês ficaram. Você tem almoçado com alguém? Não. Nem eu. Ou tem o Kaique que ficou com uma menina também. Eu já cansei de avisar que se não tem filho, não tem prova. Então não tem namoro. Exato. Eita. Nossa, que pitadinho. A gente, mas a gente não estava na maldade não, nós estávamos aqui sentados só. Coisa no vídeo. Não, eu fiz até miojo, Patel. Ele fez. Ontem de madrugada eu liguei para ele. Nossa, é verdade, mas o amor está de fome. Não, não é aquilo que eu não quis, mano. Eu estava deitado já. Aí quando eu fui ver, eu dormi, mano. Mas hoje eu fiz até suco, mano. E ontem tomei, ontem? Só fiz até suquinho. Ontem o bagulho foi doido aqui, né? Foi deitado. Tomei, hã? Só que eu fiquei com paz, gente. Ficaram, tipo, o Kaique ficou com uma menina e eu fiquei com ninguém aí. De verdade, né, mano? Ela não pagou na mesma moeda. Eu não pagou. Por que não tem mais o porquê, cara? Está suado. Não estão ficando. Não, a gente está ficando sim. Aí depois você cuidou dele ali embaixo, né? Cuida dele. Que dó dá para ele. Mas eu cuidei por causa de dor mesmo. Se não fosse qualquer pessoa, eu ia cuidar. Porque dá mal dor. Dá dor mesmo. Até eu ajudei ele. Eita, cuida de mim. Que isso, Douglas? Tá atacante. Lourdes. Lourdes. É, mas é o casal Boni e Cláudia, hein? Papo reto. Olha aqui. Sério, olha os dois aqui. Nossa, meu Deus. Combina. Boni e Cláudia. Ah, não, casal nunca mais, gente. Eu nunca mais quero fazer casal com ninguém, não. Não, mas... Só vou ficar... O Douglas, não, pera. O Douglas tem cara que... É fechar a mente, hein? Só um bitch. Lógico, namorar comigo é sucesso. A pessoa não aguenta de tanta felicidade, parceiro. Eita. O papo. Roubou essa frase do Google. Não, pera. Nossa, quando eu namorar, você é louco. Ele vai lá em 10 vezes. Não, não, não. Pera, ele lembra da ex dele até hoje. Ele fala para mim. Às vezes ele está conversando. Ele, nossa, mal saudade da minha ex. Não, não, não. Isso brocha qualquer situação, né? Eita. Não sinto saudade, não sinto, não sinto. Sei. Mas fala aí, você não foi namorada de três alianças para ela. Três alianças? Caralho. Troquei de aliança três vezes. Você falou palavrão aí, cortei. Oi. Gente, é uma história... Ele perguntou se eu já namorei. Eu namorei uma semana. Eu comecei a namorar com o menino, apresentei ele para a minha família. Quando deu uma semana, eu descobri que ele estava me dando gaia. É Netflix, é namoro... Terminei. É namoro, tipo, você testa? Eu cui cor em uma semana. Mas pique amor de aluguel. Amor de aluguel é assim. Filmezinho na Netflix. O menino pega só para testar e depois se apaixona. Não, a gente vai ser diferente. Porque eu gostava dele, a gente ficava três anos. Aí a gente foi se assumir. Nossa, aí você já namorava. E deu errado. Não, a gente só ficava. Não, família, mas fala aí. Se namorando é bom, fica apaixonadinho. É bom. E uma parte é bom. Tem suas vontades, mas se termina tem coisa. Não, quando você termina é a pior parte, meu. É. A Gina já namorou. Nossa. Qual é a sensação de terminar? Nossa, é uma das piores coisas. Porque é mais triste. Foi ela que terminou. Você ficou depressiva? Eu também não gosto que ninguém terminou. Eu terminei, mas a gente fica triste, né? É uma pessoa que você ficou bastante tempo. Como você ficou? Você fica apegada na pessoa. Dependência emocional. Fiquei triste. Já tive dependência emocional no menino. Nossa, isso já tive muita. Mano, eu não sei se é dependência. Eu acho que é dependência emocional. Tá, gente. Chega desse assunto. E vocês dois? É, o foco é vocês dois, certo? Eu vou conversar. Conversa mais aí, né? A gente tá conversando hoje. O público precisa saber de vocês dois. Tá, próximo. Tudo nada, só virar aqui em cima, né? Calor, gente. Tá muito... Aonde vocês tá com calor? Porque aqui tá muito abafo. Ah, desculpa é boa. E olha, aqui nem tá com um tuto sol, mano. É, desculpa é boa. Mas é porque aí vai ter uma chuva, né? Vai. Hoje tá com cara que vai supermer. Não, banho de chuva. Não, banho de chuva. Não, banho de chuva. Não, banho de chuva. Não, não. Eu tô. Na gaveta de chuva. Eu acho que vai chuva aí só mais da tarde. Acho que vai daqui a pouco. Dá nada aqui. Agora não, só mais tarde. Acordei, meu cabelo assim tá... A gente vai pro parque? Acho que sim. Tomara. Ah, mas nem tem como ficar com a telha dispersada. Não vai. Não vai. É, isso é verdade. É um caso que já se resolveu. Eu e a cariota, a gente tava sem se falar, todo mundo sabe. A gente voltou a ficar, porque a gente não consegue ficar sem ficar. A gente gosta muito de ficar um com outro. Só que agora, tipo, não vai ter mais essa de eu ficar surtando. Ele ficar surtando. É, gente, assim, só a gente é amigo e fica certo, porque até a gente vê. É o que eu falei, a pessoa certa e eu vomito errado, né? Pra gente namorar agora, né? Pra ter nada sério. E eu não vou ficar me prendendo e nem ele. Mas você namora ele, tipo, ele falou pouco, mas falou bonito. Nossa, o foda que foi pra mim. O que adianta ele ficar se prendendo também a mim? Tipo, eu viro as costas, ele ficar com outra pessoa e eu ficar com raiva. Não tem o porquê. Isso é verdade. Tá de boa agora. Eu aceito, só que eu vou fazer o mesmo, né? Porque eu não sou idiota também. A gente vai ser amigo que fica também? Eita. Eita, confirmou. E aí, Gu, esses dois aqui do nada, tá aqui em cima. O que tá acontecendo, hein? Esses dois aqui na live. Nossa. Ficou chovinho? Pode ficar aqui? Pode, lógico que pode. Senta aí, parceira. Aqui tá no Quater Park pra ir pra um, sei lá. Eita. E Quater Park tem cinco pessoas. É. Quater Park vai ser na festa da Love. Quater Park. Nossa, é um babado que eu não posso nem contar. E o próximo vídeo. Pode ficar. Vai ser chave, hein? Vai. Era pra ver a TLC da Tselinha ontem? Era. Toda uma Tselinha ele ficou em choque. Por que? Ficou em choque? Ficou em choque. Você tá com medo? Lógico, vai que ela não quer ficar comigo. Vai que ela não quer ficar comigo lá na frente de quatro mil pessoas, parceiro. Você viu, cara? Então dá um selinho agora pra cá. Eu não devo nada pra ninguém. Será que rola um selinho vocês hoje, daqui a pouco? Aqui, pra cá? Rola. Você aqui, ó. Olha, a gente já tava falando disso agora. Você tá falando disso? Pera aí, pera aí. Não, a gente tava falando sobre ontem que... Você tá se entregando sozinha aí, entendeu? Que se tivesse dado selinho... Falaram que só tava aqui em cima por causa do sol, tá muito calor. Agora me fala que tava... Tava com medo de dar um selinho. Não, a gente... Duvido. É sobre ontem, parça. Aí, carioca, você já tem esses dois aqui em cima sozinhos? Do nada. Eita, pai. E você, cara? E você, cara? Ó, forte abraço aí. Valeu, parceiro. Você já sabe aí que... Meu parceiro ali fica com a cara. Isso, tá rindo. O moleque é muito engraçado, velho. Até tremeu de medo. Lays, tu vai lá com a cama e sem... Pô, velho. Meu Deus. Essa é a hora, irmão. 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 Essa é a hora. Você saiu do carro em chefe, parceiro. Você não encontrou. Ele já era faz tempo. Eu peguei esse lugar agora, velho. Ela tá com medo do Carioca, com certeza. Certeza. Você é moro. Vem aqui, Japinha. Japinha, vem aqui. Não, pera aí agora. Deixa eu falar. Tava lá embaixo de boa, né? Aí eu falei assim. Comecei a puxar um vlogzão com a casa. Aí o Gustavo chega em mim e fala assim. Teles e Douglas subiu pra lá. Aí eu chego aqui em cima e eles falam assim. Não, a gente subiu porque tava calor. Muito calor lá embaixo. Aqui? Aqui tá muito calor. Pelo amor de Deus. Mó lua. Então, o que você acha disso? Ah, não sei. Se for pra acontecer, aconteceu. Deixa eu acontecer. Olha esse sol, gente. Fala assim. Meio, tá muito... Muito sozão, né? Um dia proporcional pro Douglas me pedir em namoro. Que isso? Jogou na lata. Eu sou aquelas pessoas que inspira o Tetivão está ficada. Olha. Brincadeira, gente. Eu nunca mais quero me envolver, tipo, sério, com ninguém daqui dentro, não. Será? Mas se for... Não, se você veio com o mulher que quer fechar a minha e tupar tudo isso. Não, gente. Não adianta, né? Marcha. Não adianta, né? Eu voltei pro Hotelis Mágico. É a Hotelis do Carioca. É a Hotelis do Carioca. Mais tarde. Na festa da Olava eu tenho certeza que vocês vão ficar. Óbvio. Poxa, normal. Eu e ele ficam sempre. Mas na festa da Olava fica com outras pessoas, né? Sim. É. Mas, eles, pra fechar o vídeo... Um selinho pra capa. Vai, não tem desculpa. Vai, um selinho pra capa rapidinho. Vai. Vai, um selinho pra capa, vai. Rápido, rápido. Que capa, capa quem faz é o PixArt. Nunca é capa. Sem falar, selinho pra capa e nunca é capa. Vai. É verdade, isso aí... Vai, pra finalizar o vídeo. Vai, vai, vai. Ela tem choca com o Carioca ali. Vai, rápido. Vai, então vai. Vamos ver se é Zica. Ela tem choca. Sim. Vamos ver, Teles. Você é modo marcha. Vai, Teles. Confio em você. Vai, minha parceira. Vai. Vai, Teles. Vai. Vocês me colocaram num espaço pequeno. Vai, vai. Eu só queria me enfiar debaixo da terra agora e cavar um buraco. Vai, vai. Rapidinho. Vai, vocês dois. Vai, Teles. Vamos lá. Não é aquela tem choca do Carioca. Não tá em choca. Então vai, então. Vamos ver se não tá em choca. Tá em choca, sim. Ei. Aê. E se for o vídeo... Para aí. Quem é o meu parceiro? Eu não. Eu não. Eu não. Finalizo o vídeo, meu parceiro. É isso, família. Comenta aí o que você tá achando deles. O que vocês acham? Não, deles não. Porque não vai ser casal. Não sei nada. Eles somos amigos, tá bom? Best. Nós somos amigos, friends. O que vocês acham da Terra e não acham de novo? Será? Comente aí nos comentários. Finaliza o vídeo aí, meu parceiro. Gente, se inscreva. Vai lá no Insta. Tem muita... Jornal do Barraco. Tem muita polêmica. Se inscreve a fofoca da gente. Ao vivo. Tipo, fofoca que acaba de acontecer. Já vai... Já vai pro jornal. Vai lá. Segue nós. Tamo junto. É nóis. Beijão. Se inscreva no canal. Tamo junto. Que também tem. Barone Love Pack. Pô, pô. Olha quem chegou. Toma no de assalto. Fiume nós.